Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Redfall, tem bastante tempo que eu não posto conteúdo novo aqui no canal Rodrigo Baltar, a gente está fazendo muito mais conteúdo lá para o canal de Pecismo, RB Computer, se você ainda não segue, segue lá, aproveita e entra no nosso grupo de promoções do Telegram e acessa o nosso site aí, rbstore.net para você economizar o seu dinheiro aí na hora de fazer Pecismo. Além disso, cara, saia da craqueagem aqui com a GVGM1, é muito importante que você fuja da craqueagem porque o craque só vem para roubar, matar e destruir. E qual é a notícia, cara? Redfall, um jogo que a gente está criticando aqui desde que ele apareceu, né, da vampira lacradora com a shotgun rosa. Redfall vai ser lançado no Xbox, é um jogo exclusivo do Xbox, um jogo da Arkane. Dizem aí que esse jogo, ele ia sair no sonismo também, no Playstation, mas a Microsoft barrou, não sei até onde isso é verdade, não sei até onde isso é mentira, mas se a Sony barrou, com certeza foi porque o jogo não atingiu os padrões de qualidade do poderoso. E além disso, né, o que é pior do que o jogo ser ruim, lacrador e idiota, é que ele vai rodar em 4K30 no Xbox Series X e 1440p30 no Xbox Series S. O patch para 60 quadros vem depois. Se inscreve no canal, aqui é muito importante que você se inscreva que a gente continue crescendo. Então, entra lá no nosso canal também, RB Computer, se você quer acompanhar o conteúdo de pescismo. Dá uma olhada aí no nosso patrocinador GVG Mall e bora lá bater um papo sobre o Redfall. Bom, galera, fica difícil da gente conseguir defender a Microsoft. Porra, quase três anos após o lançamento do Xbox Series X e a gente não viu absolutamente nada que pudesse justificar a compra do console, na minha opinião. Tem muita gente que joga FIFA e é só FIFA, Call of Duty, então o cara quer ter o console melhor, beleza, o cara vai lá e compra, quer ter acesso ali a um acervo de jogos um pouco mais antigos, como o Game Pass. Então, eu acho que o serviço da Microsoft ainda é um pouquinho melhor do que o da Sony. Mas quando a gente vai falar de jogo novo, cara, jogo que realmente as pessoas estão esperando, a gente ainda não viu nada, né? A gente viu o Forza, que na minha opinião é horrível, né? Eu quero ver o Forza Motorsport, mas o Forza Lacration eu achei terrível. E a gente viu o Halo Infinite, que é uma infinidade de ruindade, né? Infinitamente ruim, eu acho que é por isso que o nome do Halo Infinite é Halo Infinite. O jogo é tão ruim que a Microsoft parece que desfez o estúdio lá, mandou dar porrada em todo mundo, mandou fazer crouch no Sky, mandou todo mundo embora. Alguma porra assim, mandou embora, justa causa e mandou procurar o direito na justiça. E o próximo estúdio que vai acontecer, isso provavelmente, é o estúdio aqui da Arkane, o Redfall. A Microsoft, os jogos do Xbox, eles têm uma mania. A Microsoft começou a implementar essa porra de lançar o jogo incompleto em relação a conteúdo. A gente teve vários jogos assim, o State of Decay foi um jogo que lançou. Ah, mas depois lançaremos conteúdos adicionais ao longo do tempo. Eu joguei o início, depois nunca mais joguei. Um outro jogo que eu lembro muito bem, que eu achei interessante até, foi o Minecraft, aquele que era tipo Diablo. Eu não lembro se era Minecraft Dungeons, alguma coisa assim. O jogo era interessante. Só que a Microsoft lançou o jogo com um mundo só. Era uma porra assim, um mundo e depois eles iam lançar o resto. Nunca mais joguei. Jogamos o primeiro mundinho lá, zeramos o primeiro mundo e depois nunca mais joguei. Não tinha conteúdo. Eu ia ficar esperando. E ainda bem que esse tipo de lançamento via Season, que pra mim isso aí é pra jogo merda, não pegou na indústria. Teve uma época que estavam sendo lançados vários jogos assim. Wolf Among Us é um jogo que eu sempre dou ele aqui como exemplo. Porque eu joguei o primeiro, a primeira Season, joguei a segunda Season. Quando eu terminei a segunda Season ainda não tinha a terceira. Nunca mais joguei. Paguei, perdi save. Não vou jogar mais, não vou jogar mais, não tenho mais interesse. O Walking Dead também foi lançado assim e tantos outros. Eu acho que o único modelo, o único jogo que justifica uma coisa assim é o que a Square vem fazendo com o Final Fantasy VII Remake. Porque o Final Fantasy VII Remake é um jogo gigantesco e como a proposta do Final Fantasy VII foi aprofundar muito mais a história e os detalhes daquele universo, até dá pra você justificar um jogo em Season, um jogo separado, porque senão o jogo ia ficar com 400 horas e em um jogo só ia ser complicado a galera enjoar do jogo na metade. E agora a Microsoft está lançando uma nova modalidade, que é o jogo que vem zoado, por exemplo, o jogo vem travado em 30 quadros, 4K. No console que é o mais poderoso dessa geração e depois eles vão lançar o patch em 60 quadros. Aí eu te pergunto, por que não atrasa o lançamento do jogo e lança tudo junto? Mas não. As pessoas vão jogar o Redfall, porque o jogo vai ser Day 1 no Game Pass. As pessoas vão jogar esse modo aqui, no PC vai ser liberado, óbvio, né? O PC vai ser liberado. As pessoas vão jogar em 4K, 30, vão ver que o jogo é terrível. Terrível. Só os tarados da Microsoft aí, Duff Comunista, Tiff, esses caras vão ficar jogando essa porra, hypando essa merda. A galera vai jogar em 30 quadros aqui, 4K e depois, filho, não vai mais botar a mão no jogo. Se bem que os caras da Xbox são tão carentes de jogo, que talvez eles fiquem jogando essa porra. O jogo tem um sistema de tiro ridículo. O jogo parece que vai ser um mundo aberto de, tipo... Tipo esses jogos aí que estão lançando agora, Anten, aquela outra porra também, que era igual do Halo. A mesma coisa que eles tentaram fazer com o Halo, né? Se eu ficar lá com o bonequinho andando pra um lado e pro outro, ele dá um trilhão de tiro pra matar o bicho. Eles soltaram um vídeo aí que a gente fez um react. Um trilhão de tiro pra matar o vampiro, aí carrega. Aí descarrega o pente de novo, aí carrega. Aí descarrega o pente de novo, aí dá poder. Aí corre. Aquela jogabilidade terrível no estilo Left 4 Dead lá dos anos 2000. E, cara, é incrível, é incrível a sanha da Microsoft em querer lançar um Fortnite pra pegar a galera. Mas os caras não têm nem criatividade pra isso. Os caras não conseguem ter criatividade pra lançar um jogo estilo Fortnite. Os caras pegam um estúdio como o Arkane, que já fez jogos como o Dishonored, pra fazer uma porcaria dessa aqui. É um jogo clássico, multiplayer pra 4, merda, de Xbox, no padrão Game Pass. Dessa vez, é claro, com bonecos lacradores. O jogo parece ter uma gameplay horrível. Eu acho que daria até pra ser bom. Daria pra ser bom. Se você tivesse um sistema de tiro maneiro. Se você tivesse um sistema de dano maneiro. Se você tivesse um sistema de balística maneiro. Até daria pra você fazer alguma coisa. Mas a gente já viu que não é. Já vimos que não é. Não é esse aqui o jogo em primeira pessoa que vai ser maneiríssimo. Eu acho que pode até... Você pode até pegar uma vez ali e jogar. Zerar. Mas não é esse o objetivo da Microsoft. A Microsoft quer pegar algum jogo pra botar a galera pra ficar jogando ali doidamente. Igual as pessoas fazem com Fortnite. E cara, com certeza, não vai ser o Redfall. A Microsoft, cara, ela vem decepcionando. Olha, não dá pra entender o que tá acontecendo com a Microsoft. Olha aí. Take back Redfall. Cara. Se fosse talvez um jogo single player. Tudo bem. O multiplayer ele é opcional, né. Mas o jogo funciona. O jogo vai funcionar como se fosse um multiplayer single player. Como você jogando só com o teu bonequinho, né. Então o jogo vai ser um mundo aberto. Cheio de vampiros. Com o teu bonequinho ali lacrador. Cara. Sinceramente, ó. Vamos torcer. Vamos torcer. Pra que eu esteja completamente errado. E o jogo seja bom. Mas pelo que a gente viu até agora. Não vai ser não. Quero que vocês... Ali. Nova mania dos games. Ray Tracing, ó. Modo qualidade com Ray Tracing. Jogo de tiro no controle. Em 30 quadros. Excelente, ó. O jogo é incrível. É bom. Ó o bonequinho. Fortnite. É ou não é Fortnite isso aqui, galera? É ou não é Fortnite? Vamos ver aqui mais o que. Se vai aparecer aqui mais alguma coisa. Quando tem os caras explicando assim, a gente já sabe que é ruim. Aí tem aqui branquitude também. Mostrando o jogo. Bom. Acredito que vai ser mais uma decepção aí da Microsoft. Então, é isso aí, pessoal. AdFall. A gente já sabia que ia ser ruim. E... Agora, essa notícia aqui de 30 quadros, cara. É de... Fuder. É de fuder. Atrás dessa merda. E lance em 60 quadros, cara. Porque em 2023. Tu jogar em 30 quadros. Puta que me pariu. Um grande abraço a todos. A nós estamos juntos e até a próxima. Fui.